Música Porque a minha música é feita de batida e samba E hoje a gente deu essa humanizada Trouxe o pulsar do coração humano mesmo para a música Sanfona tocada, triângulo, tudo isso que dá mais vida E chega mais próximo às pessoas A gente consegue estabelecer uma boa conexão com as pessoas Independente de eu falar Oxe ou Xente Estar em São Paulo, afinal das contas a música é uma língua só E eu tento sempre passar isso E o mais importante é a gente mostrar o rap nacional Porque muita gente fala rap nacional Mas só cantar em português não é rap nacional Rap nacional é na sua linguagem Na sua essência, na sua raiz E não só cantar em português Então, quando eu digo Norte e Nordeste me vestem Eu não estou dizendo só do Norte e Nordeste Eu estou gritando para o Brasil todo Brasil acorda, olha a tua cultura Cadê Belém do Pará, o Carimbó Poderiam estar explorando o rap com o Carimbó No Amapá poderiam estar explorando o rap com o Marabacho Que é o tambor O Maranhão poderiam estar explorando o rap com o tambor de crioula Aí sim a gente teria um rap nacional de verdade Aí todo mundo iria poder se respeitar e entender um pouco mais do outro E aprender Porque enquanto no resto do Brasil O rap foi igual a São Paulo, Rio de Janeiro Ninguém vai aprender nada com tudo Norte e Nordeste Minhas irmãs, meus irmãos Se assumam como realmente são Não deixem que suas matrizes, que suas raízes morram por falta de irrigação Se não existe nordestino, meus conterrâneos Não é se seco nem litorâneo É terê nossas mãos no destino, nunca clandestino Para os despejos metropolitano Leva estas galerinhas tão filhas Custografias em vias e falha Trinhas em vias, trilhas Arracanitê Rcr-RP, CTDPP Cachete, tudo, vento, 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 vento Esmago boicotes em tropes, compostes, cortes em floques Poetas pobres sem mortes, não choquem sem hitmplown Versos ferozes sem rotes, não mortes Não mortes aos tops, blogs, repito o forte do norte Só que te faz galop, perda a fita e volada EU VINGE NEM Tem biletes de snakes, não break , freaks, impensos, cacete Mas VIX se bloquerias sensestes no certo, sem alimentação Olha aí os fazes bem no esperência de comunicação E essas rádios que não difundam os trabalhosados em gatos Estarmos ouvintes abertolados É o que produz contratos que pagam eventos Forçados com patos, sou bem lavados Fogem, saíram, entalados, crescem cuscuz ao extremo Vem ao terreno, empenho, entram o agrônomo E pegam tudo o que vem, o DJ é o campo Rápano! Juntos fazemos menos Logos, exigentes, anônimos Ebre os fenômenos homogêneos, homônimos Caros, historiadores, agraros, uns tiradores Diários com seus labores, contrário Deportação! São raros nossos autores Não paro pra agricultores, calcários Assinadores, preparo pra incitação Porque faço torta de bolada, bolo na hora Não falo a bola de agora é galória O dia é o morango, arrofando o céu da estrada Do nada eu faço de tudo, puxada Área de mundo e escuro, faço morada Rodo, afilado, engenho, invento, peça da sua Encontreio, fazia, pura fatura Dirimo, senhor, resenho, nossa cultura Por cima e não por debaço Não sabe o que é cabra abaixo da presse Turra, fatura, espalhos, autêus, vaga, tubagas para calor Estranho, sou, não consegue a minha Santanha de couro, emmaga, cigarra, pisola Os batalhos, tiradores, meu povo, maior tesouro Amor, profissional, duradouro Recebo com os ribeirinhos, o mar abaixo de vivência Norte, o comércio é cinza, não enxerga essa concorrência São tão liguei, não me vale Eu já cheguei, era só um, se meu nordeste Não tem grupo, bolo, não tem lugar nenhum Toma! Em nordista agarra essa causa Se trouxeste, nordeste no agarra A cultura que se veste, eu digo Norte, vocês dizem nordeste Norte, nordeste, vai, nordeste Ei! Em nordista agarra essa causa Se trouxeste, nordeste no agarra A cultura que se veste, eu digo Norte, vocês dizem nordeste Norte, undeste, now Norte, confirmed Norte, entendamês D-F bodybuilding D-F bodybuilding D-F bodybuilding